O corpo da agente penitenciária Vivian Cristina Medeiros, de 38 anos, foi encontrado por colegas de trabalho dela que passavam pela região. Ao chegarmos ao local, nas proximidades do corpo, aproximadamente 20 metros, foram encontrados 7 estojos de arma de fogo, aparentemente do calibre .40. Vivian seguia de moto para a penitenciária Luiz Vinácio de Oliveira, onde faria a troca de turno durante a madrugada. Pouco antes de chegar ao destino, foi atingida. A perícia esteve no local do crime e encontrou projéteis de arma .40. A perícia ainda acredita que a agente penitenciária tenha sido atingida na região do ombro, braço e rosto. Segundo informações da polícia, Vivian trabalhava como agente penitenciária há 9 anos. Ela foi assassinada a 200 metros do local de trabalho. Esse não foi o primeiro ataque registrado a servidores do presídio de Uberaba. No fim do ano passado, o diretor de segurança também foi atingido por tiros. Mas ele sobreviveu porque usava um colete à prova de balas. A polícia investiga se a vítima estava sendo ameaçada ou foi morta simplesmente pelo fato de trabalhar na área de segurança do presídio. Os agentes penitenciários às vezes são ameaçados mesmo em razão do trabalho. Agora, se foi alguma coisa visada com relação a ela especificamente ou se o alvo era algum agente penitenciário que estivesse chegando para trabalhar, a gente ainda não sabe.